Jovens atores baianos integram o elenco do curta Eu Amo Diferente, mais um dos roteiros de Rada Rezedar que está aqui para falar para a gente sobre esse projeto com essa galerinha nova que está chegando aí. Exatamente. Bom, estou super feliz de estar com eles de novo, são alunos, né? Tem criança, tem adulto, tem jovem, tem aqui adolescente e é muito bacana. E a gente está trazendo do Rio de Janeiro, direto da novela, a dona do pedaço, o ator, roteirista também, premiadíssimo aí pelo Mundo Afora com seu roteiro, o Breno Guimarães. Estou super feliz, gente, de estar com vocês. Esse projeto do filme Eu Amo Diferente é um olhar muito particular meu, que eu tenho sobre o amor. Cheio de gente com muito currículo aqui, com muita capacidade e com muita vontade de fazer esse trabalho. E o próprio Breno está aqui, né? Premiadíssimo como ator, como roteirista e está aqui como uma grande influência para essa garotada que está aqui, como vai trabalhar com isso e ser uma referência. É maravilhoso, é uma honra, primeiramente, estar aqui com essa galera toda, está nessa terra maravilhosa, cheia de axé, sol, né? Cheguei aqui com esse brinde desse sol maravilhoso aqui, né? E tive a honra já de ter essa galerinha aqui, né? No workshop que eu dei, né? Enquanto eu estava fazendo a novela ainda aqui no ano passado e filmamos o Crime do Creme, já conheço todas aqui, já sei do potencial. Essa aqui é a guerreira pacífica de todas as artes. Essa mulher aqui consegue criar talentos verdadeiros mesmo. Porque essa meninada aqui, olha a idade delas, né? Já tem uma coisa que é muito raro de ter no ator, né? Que é o talento inato e a verdade, quando se fala. Verdade é uma coisa que a gente busca o Já Nasce Com. Elas aqui já nasceram com certeza e estão sendo muito bem trabalhadas por essa mestra aqui, que é a mestra dos mestres. Obrigada, irmão. E a gente tem grandes talentos. Queria saber de vocês aqui como é estar participando desse projeto, como é estar aqui com o Rada. Primeiramente, fala pra gente como é que você está se sentindo aqui também com essa grande influência aqui, que é o Breno. É muito importante e engrandecedor trabalhar com duas pessoas que são premiadas, que têm uma história dentro do cinema, do mundo da arte, né? Isso é enriquecedor pra nós. Porque, por exemplo, eu comecei no audiovisual com a Rada. Então você já começa com a grande referência. Obrigada. E isso é enriquecedor. E aí no caminho da gente, a gente vai encontrando pessoas como o Breno, trabalhando, trocando experiências com a In, que é jornalista, o Yuri, que é dançarino, e toda essa galera massa. Então é isso. Marcos Vai, Berselso Tadeiro, né? É uma troca, isso, Celso Tadeiro, né? É um fã que vem agora, a Carol, né? Então é isso. E pra você aqui, você pequenininha, vocês duas pequenininhas ainda mais, que já estão nesse meio também. Fala pra gente como é a gente estar participando desse projeto. É muito interessante participar dos cursos da Rada, porque a gente brinde muito com a atuação com ela, e com o Celso Tadeiro, com o Breno, com a Carol, com o Ivan, que vai vir agora. Tenho certeza que a gente vai aprender muito. Pra mim tá sendo muito interessante, porque eu conheço pessoas muito legais, que atuam super bem. Então tá sendo uma experiência muito incrível, porque desde pequena eu sempre quis, eu sempre ia nas peças de teatro da minha escola, que eu sempre comecei lá. Eu já queria ser a pessoa principal, fazer papéis. Mesmo não sendo a principal também, é muito legal, sabe? Você saber que você tá lá, que você tá fazendo uma coisa diferente do que você faz no dia a dia. Então tá sendo muito interessante, divertido. E eu tô gostando muito. E como o Rada disse, os curtas já serão lançados, e a gente convida a você pra que apoie esse projeto, apoie os artistas locais, e que também assistam esses curtas que a gente tem aqui, que são maravilhosos. E é um sucesso a vocês no Eu Amo Diferente. E pedir pra que todo mundo em casa participe e apoie essa galerinha que está chegando nova aqui. É, segue lá a gente, né? E aí E aí E aí E aí